Salve a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus, aleluias. Vamos estar lendo a palavra do Senhor que se encontra em 2 Reis 4, amém? Onde o título é Eliseu aumenta o azeite da viúva. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, o teu servo morreu e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, porém veio o credor para levar os meus dois filhos para serem seus servos. Eliseu disse-lhe, que tenho de fazer? Diz-me o que tens em casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Ela foi e se trancou com seus filhos. Eles lhes traziam as vasilhas e elas as enchiam. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho, trazer-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe diz, vai, vende o azeite, paga tua dívida e tu e teus filhos viverá do resto. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. O que eu entendo com essa palavra é que essa mulher, o esposo dela, ele era discípulo dos profetas, ele temia o Senhor. E quando ali ele morreu, ele estava devendo. E os credores foram até a viúva dele para pegar os dois filhos para ser escravo, para pagar aquela dívida. E aquela mulher, a qual já tinha perdido o marido, a qual já estava sem o seu esposo, correu o risco de ficar sem os filhos. Só que no desespero dela, mesmo estando em desespero, ela fez o que era certo, o que devemos fazer. Ela foi atrás de quem realmente podia ajudar. Ela não foi atrás de um e de outro, se lamentar, chorar, contar a vida, até mesmo murmurar, falar mal dos credores. Não. Ela foi até o homem de Deus. Porque ela sabia que ele sim podia ajudar. E o homem de Deus, o profeta Eliseu aqui, é representado como o próprio Deus. Então, ou seja, ela foi diante de Deus, foi diante de quem realmente podia ajudar. Aleluias. Glórias a Deus. Então, quando ela foi ali, que ele perguntou, o que tens em casa? Ela falou, a tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. O que eu aprendo com isso, é que Deus, ele não precisa de muito para fazer o milagre em nossas vidas. Ele precisa de pouco. Pouco, Deus transforma em muito. Mas tem que ter, tem que ter a vasilha vazia, para poder ser, para ser cheia. Ali, o que eu aprendo com isso, é que devemos ter paz com todos. Porque ele mandou que ela fosse a todos os vizinhos pedir vasilhas emprestadas. E ali, ela foi até os vizinhos. E muitas das vezes, as pessoas brigam, tem picuinhas bobas com os vizinhos, com as pessoas e deixa de falar, deixa de olhar. Se aquela viúva, se ela não tivesse amizade nenhuma com nenhum dos vizinhos, e eles negassem para ela ali aquelas vasilhas. O que teria sido dela? O milagre de Deus ia acontecer? Ia. Mas não ia ser da mesma forma. Não ia ser com a mesma grandeza. Porque ali, aqueles azeite encheu muitas vasilhas, muita. E era somente uma botija. E quando terminou as vasilhas, terminou o azeite. Aleluias, glórias a Deus. E é assim que Deus faz em nossas vidas. Se a gente se esvaziar do nosso eu, se a gente se esvaziar daquilo que nos afasta de Deus, Deus nos enche, porque ele é fiel. Aleluias, glórias a Deus. Então, é isso que eu aprendo com essa viúva. E o que devemos aprender? Que quando tivermos com dificuldade, como tivermos na luta, na tempestade, no vento, quando o vento bater na nossa porta, não devemos nos lamentar, chorar e falar com quem não pode nos ajudar. Devemos nos prostar diante do pés do Senhor Jesus. Porque só Ele pode nos ajudar. Tem luta que Deus permite que a gente passe para a gente crescer. Tem luta que o teu amigo, o teu vizinho, o teu irmão, o teu irmão, ele não pode te ajudar. Muitas das vezes a gente pensa que é até ruimidade, mas não. Muitas das vezes é o próprio Deus que não permite. Porque tem luta que a gente tem que passar sozinhas, sozinhos. Tem luta que vem sobre as nossas vidas que Deus não permite que as pessoas nos ajudem. E essa viúva, quando ela foi até o profeta, a primeira coisa que ela falou para ele, foi que o marido dela era servo e que temia o Senhor. Então, ela tinha, ela tinha depósito, ela tinha depósito para poder reivindicar. Então, o que eu entendo com isso é o quê? Que nós devemos ter depósito com Deus. Nós devemos ter o nosso depósito com Deus para na hora que a gente precise, a gente poder clamar, pedir, não querer fazer barganha com Deus, porque com Deus não se faz barganha. Mas a gente tem que ter depósito, tem que ter depósito de oração, depósito de jejum, depósito de busca. Aleluia, as glórias a Deus. Como aquele rei que, quando o profeta foi até ele, falou para colocar a casa em ordem, que ele ia morrer, que ele não ia viver. E ali, ele virou o rosto para a parede e chorou e falou com Deus. E ele falou com Deus tudo o que ele tinha feito quando ele estava na presença do Senhor. Ele clamou por vida, ou seja, ele tinha depósito com Deus. E assim Deus acrescentou mais 15 anos de vida para ele. Aleluia, as glórias a Deus. Então, é isso que eu entendo com essa palavra, que devemos ter depósito com o Senhor. Devemos ter intimidade com o Senhor, buscar o Senhor, porque as lutas sempre vêm. O crente, ele sempre está passando por luta. O servo de Deus sempre passa por lutas. Mas nós temos a plena convicção de que o nosso Salvador, ele vive. E ele está o tempo todo advogando as nossas causas. Aleluia. Assim como Eliseu advogou a causa dessa viúva, ele abençoou ela. Mas por quê? Porque ela tinha. Ela tinha depósito. Ela tinha como ser abençoada. Aleluia. As glórias a Deus. E ali ele, quando ele, o azeite foi cheio, os vasilhames foram cheios, qual foi a primeira coisa que ele falou para ela? Vende e paga a tua dívida. E viva do resto. Então, aquela viúva que tinha dívida, que estava correndo risco de perder os filhos, para os filhos serem escravos, dali ela foi, além de ter os filhos junto dela, não perder os filhos dela, ela ainda teve com que sustentar os filhos. Ainda teve com que sustentar através daquele milagre. Aquele milagre foi multiplicado na vida dela. Aleluia. As glórias a Deus. Então, é isso que devemos fazer. É sempre recorrer a quem pode nos ajudar, a quem pode nos socorrer diante das lutas, que é Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Então, vamos aprender com essa viúva de quando a luta vier à nossa porta, quando a dificuldade bater à nossa porta. Vamos primeiro aos pés do Senhor. Vamos primeiro pedir para Deus, porque Ele pode nos ajudar. Não que a gente não possa desabafar, conversar com o irmão e desabafar. Não, podemos sim. Mas só que só quem pode nos ajudar, só quem pode resolver a nossa causa é Jesus. Só Ele pode. Então, vamos aprender com essa viúva, vamos ser sábias. E quando a dificuldade bater, antes da gente falar com o nosso irmão ou com o nosso vizinho, vamos falar primeiramente com Deus. Amém? Aleluia. As glórias a Deus. Deus, Deus, Ele nos ensina a todo momento. Ele nos ensina a viver, a estar diante dEle, a estar na presença dEle. E é isso que devemos buscar a intimidade com o Senhor e a presença dEle sempre em nossas vidas. Aleluia. As glórias a Deus. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém?